E pra complementar a nossa bancada, ela aqui, juro gente, é uma das maiores entendidas de balanceamento de bacon desse território brasileiro. Se a Juju Salimera é a presidente da Baconland, ela é a primeira ministra, meu querido. Você não tá entendendo. Uma salva de palmas pra Andressa Suárez! Nossa garota de lancia! Olá! Que horror! A gente vai começar a competição. Só que, por favor, você não pode ficar atrás dessa bancada pra dar boa noite. Não pode, não. Quem vem dar boa noite aqui, assim, ó. Boa noite, Andressa Suárez! Sou da Lévia e da Indultra! Essa cintura não é sua, tem vida própria, que é isso? Esse é bom, hein? Eita, nóis, né? Eita! É, foi lua cheia, né? Palmas pra Andressa Suárez! Vocês viram isso? Agora, vocês viram? Não precisando, eu quero dormir na minha cama. Pode ser? Vem pra cá, Andressa, vem pra cá! Antes, me diz, como é que tá o coração? O coração tá indo! Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse homem aqui... Cara, quantos infartos você já teve? Eu tive três. Você tem que parar com esse bagulho aí, meu. Eu vou parar com esse negócio de infartar. Para com esse negócio, arruma outra atividade. Tem outros horários. Eu vou infartar a quarta vez agora. Não, segura. Segura, segura, tô brincando. Vem, brinca. Vem cá, Andressa, vem cá, meu amor. Vem cá. Isso daqui é uma experiência... Ele tá até tirando o casaco, Raul, ele atrás. Isso aqui é uma experiência única na vida de uma pessoa, né? Eu já tive o prazer, o meuzinho já teve o prazer. Como é que funciona? Explica para o pessoal de casa primeiro. Explica aí pra... Bom, Raul, você vai ter que ficar de joelhinho. Falou com jeitinho, tudo bem. Jeitinho pode, né? Ficou frente pra lá ou frente pra cá? Tanto faz, você escolhe. Você que manda. Opa, tá bonito, hein? Tá começando a gostar. Magal, você já viu a bundada alguma vez? Não inventa. Olha só, gajola. Junta o joelhinho. E o corpo tem que estar ereto. O corpo. É o corpo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu acha que tu me aguenta? Pera, pera, pera. Gente, a gente tava falando da bundada. É da bundada que nós estamos falando. O que tá acontecendo aqui? Eu não queria mesmo dormir mais na minha casa. Quando minha mulher fala, porra, amor, vamos namorar hoje à noite, ela fala comigo de novo. A pergunta como é que foi? Ferrou. Você acha que tu me aguenta? Joga, 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 joga. Por favor, olha naquela câmera ali e responde. Você acha que tu aguenta ela? Eu não sei se o coração aguenta. Vamos ver agora. Preparado aí, meu velho. Acho que eu tô. Tá com a música aí, Dutra? E vai. Essa é a parte boa do Pão de Açúcar. Aproveita, hein. Não, não. Não, não. Não fecha esse olho, não, velho. Essa é a visão privilegiada. Que isso, Andressa. Para com isso. Que isso, gente. Esse bumbum aí precisa de RG próprio. Ele tá vivo. É um bumbum que tem vida. Que isso. Corpo duro, hein. Corpo duro. Dá a mão, meuzinho. Dá a mão, porque o senhor não aguenta. Gente do céu. Corpo duro no chão. Vai. Corpo duro no chão. Palmas pro Raul Garzão. Agora você voou lá. Mergulhou pra frente. É isso que eu tô falando. É bem conzão. Agora, tá vendo? Não tenho mais por que eu dormir com o porteiro. Agora é só o resto, irmão. Ok, obrigado. É nóis. É sempre bom quando você vem aqui, viu? Vamos lá. Vamos voltar. Vem pra cá. Vem, Andressa. Vem, Raul. Vem pra cá. Vem, Andressa.